Chega mais perto Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Preciso te deixar e fugir na hora errada Entenda a melhor saída Pra tirar você da minha vida Tá afim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Vanderson Cedês, o moral da mídia Chega mais perto Vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto Vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Preciso te deixar e fugir na hora errada Entenda a melhor saída Pra tirar você da minha vida Tá afim de um romance, compra livre Se quer felicidade, compra livre Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor 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 Mas se quer amor